Joaquim José Da Silva Xavier Morreu a 21 de abril Pela independência do Brasil Foi traído e não traiu jamais A Inconfidência de Minas Gerais Foi traído e não traiu jamais A Inconfidência de Minas Gerais Joaquim José da Silva Xavier Era o nome de Tiradentes Foi sacrificado Pela nossa liberdade Este grande herói Pra sempre há de ser lembrado Lá 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 L Primeiro bicampeonato foi fecha E na independência do Brasil Foi traído e não traiu jamais A Inconfidência de Minas Gerais Foi traído e não traiu jamais A Inconfidência de Minas Gerais Joaquim José da Silva Xavier Era o nome de Tiradentes Foi sacrificado pela nossa liberdade Este grande herói pra sempre há de ser lembrado Este grande herói pra sempre há de ser lembrado Alô bateria, fala rapaziada A Inconfidência de Minas Gerais A Inconfidência de Minas Gerais A Inconfidência de Minas Gerais